Aqueles que dependem dos resultados de exames de paternidade da saúde pública vão precisar ter um pouco de paciência. Isso porque a demanda é grande. Atualmente, o Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEM, já tem exames marcados até o final de novembro. Não é uma espera judicial, é uma espera para a própria realização do exame por parte dos laboratórios. A Defensoria Pública, através de um dos seus defensores, requisita a feitura desse exame pelo LACEM. Vindo o resultado desse exame, o defensor público peticiona, requerendo o reconhecimento da paternidade por parte desse cidadão que foi notificado a comparecer à Defensoria Pública. O teste de paternidade pode parecer bem simples, mas, na verdade, é um procedimento um tanto quanto complicado. Primeiro, vão ser colhidas amostras de sangue da mãe, do suposto pai e do filho. Essas amostras vão passar por um processo de extração do DNA. A partir de então, vão ser transformados nesse gráfico aqui, onde vão ser comparadas as amostras e vai ser confirmada ou não a paternidade. Falando assim, realmente parece simples e rápido, mas é só uma impressão. O tempo que os técnicos da rede pública levam para dar o resultado do exame é de pelo menos 60 dias. Não é uma análise fácil de fazer. Além de mais, tem as implicações decorrentes dessa análise. Então, todo o cuidado é necessário para que nenhum problema venha a acontecer no futuro. Ao todo, o laboratório entrega uma média de 300 resultados por mês. Mas as pessoas que têm pressa para confirmar a paternidade têm uma saída. A rede particular, que entrega os resultados em até 15 dias. O preço, no entanto, pode ser bem salgado e variar de R$ 400 a R$ 1.000. Para quem não pode pagar, o remédio é esperar pela rede pública. O preço, no entanto, pode ser bem salgado e variar de R$ 500 a 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 R$ 500.